Na cidade de Engenheiro Caldas, a polícia procura o responsável pela morte de um homem de 51 anos que saiu de casa, gente, para ir para a igreja. A vítima de 51 anos estava acompanhada do filho, um adolescente de 15 anos, que por pouco também não foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Foram aproximadamente 10 tiros que acertaram as costas do homem. O crime aconteceu no bairro Mafrom e, segundo o relato do jovem aos policiais, ele e o pai saíam de casa quando foram surpreendidos pelo assassino encapuzado, que saiu dentro de um matagal e começou a atirar. O rapaz ainda falou que o suspeito usava uma pistola com o carregador alongado e que os disparos foram em modo de rajada. O corpo do homem de 51 anos foi levado para o IML de governador Valadares.